E aí, pessoal, tudo certo? Estamos aí de volta com mais um Formiga na Tela. Desta vez, vamos trazer aí pra vocês e falar e comentar sobre Cães Raivosos de Mário Bava, o Mestre. Bom, Paulo, pro pessoal que acompanha a gente aqui no Formiga Elétrica, a Bava não é mais novidade pra ninguém, né? Fizemos aí um montão de programas, né? Seis Mulheres para o Assassino, Black Sabbath, Três Máscaras do Terror. Pra quem ainda não viu, o Paulão deu uma palestra sobre a filmografia do Bava, concentrada na parte do horror gótico e do diálogo. Então vale muito a pena, dê uma olhada, tem um card aqui em cima. E agora nós selecionamos aí um filme diferente, né? Do Bava, pra comentar aqui, diferente de quase toda a filmografia dele, que ele sempre vai pra um lado quando não diálogo, alguma coisa mais voltada pro gótico, né? Pra fantasia. E aqui nós temos um filme extremamente pé no chão, né? Extremamente cru. Algo que a gente olha e fala, caramba, o que tem a ver o Bava com esse filme, né? E é um filme de muito destaque na filmografia dele e é um baita filme, né? É, cara, o filme tem várias histórias, né? De bastidores também, né? Mas é muito interessante falar do Caizão. A gente que já falou o Bava, que é um xodó nosso aqui no Formiga, né? E a gente já falou disso, sobre vários filmes com foco mesmo, como você falou, né? Mais no terror e no suspense. Mas ele tem, né? Ele fez outros... Trabalhou em outros gêneros, né? Subgêneros, enfim. A Western fez épicos também, né? Feito até o filme de espionagem, né? O Diabolique. E tem aí nesse meio, né? Esse meio thriller policial, aí podemos dizer dessa forma, que é o Cães Revosos. Que é um grande filme, né, cara? E assim, se a gente avalia de uma forma bem simplista, né? O filme tem um orçamento baixíssimo, né? E o Bava, ele é muito conhecido nesse sentido, né? De tirar leite de pedra, né? Então, um orçamento baixíssimo, um elenco, né? Duvidoso também, né? Não são aqueles, como sempre, né? Atores de primeira linha. Mas ele faz um grande filme, né? Um filme que, assim, tem diversas qualidades, né? Que a gente pode, inclusive, falar bastante aí nesse programa. Vale a gente falar, pra quem não conhece, né? Bom, só pra forçar aqui, o Cães Revosos, ele tá nessa arte de Mário Bava, né? Que foi lançado pela Versátil. Então, vale a pena, né? Também faz parte dos quatro filmes dessa edição. Vale a pena. E quem não conhece, né? O filme, né? Esse telepolicial, né? Vamos falar da sinopse, né? Porque a gente sempre esquece aí nos programas de falar. A ideia do Cães Revosos é um grupo de assaltantes, né? Que ele resolve lá roubar um pagamento de uma indústria farmacêutica. E aí, durante esse assalto, o motorista morre. E aí, três escapam. E aí, nessa fuga, eles pegam um homem, uma criança, uma mulher também como refém. E o filme se baseia nessa fuga, né? E aí, a gente vai desenrolar aí um monte de acontecimento aí de uma forma frenética, assim, né? Você não respira nesse filme. É, o público, com certeza, já viu filmes mais ou menos no mesmo estilo, né? Então, por exemplo, vai um Velocidade Máxima, o Carro Desgovernado, né? Que são pessoas em um veículo e esse veículo, por algum motivo, não pode parar. Tem alguma tensão ali. E aqui é exatamente isso que você falou. Então, você tem aí no carro, com alguns reféns e esses três bandidos. E é interessante porque eu considero que esse filme do Bava entra naquele hall dos filmes que se passam em um único ambiente e, mesmo assim, são interessantes. É claro, o filme não passa a sua metragem inteira dentro do carro, não. Enfim, tem cenas externas e tudo mais. Mas a maior parte da sua metragem acontece dentro do carro. E isso me impressiona muito porque, enfim, é um filme de 74, então o maquinário para se fazer cinema não é um maquinário leve, um maquinário pesado e tudo mais. E a variedade de planos que o Bava usa dentro do carro para gerar tensão, os closes, os movimentos de câmera dentro do carro passando de um personagem para o outro. É algo incrível. E te deixa dentro do filme que a metragem passa muito rápido, né? É um filme aí de pouco mais de uma hora e meia, né? Estou vendo aqui 92 minutos. Mas parece até um média-metragem, né? Porque ele passa muito rápido. E isso, graças não só à decupagem do Bava, mas à montagem. A montagem do filme, ela é sensacional. Até falam, né? Ah, é um filme que se passa em tempo real. Na verdade, o filme tem uma elipse de tempo ou outra ali, né? Não é exatamente em tempo real que ele passa, mas ainda assim você sente a tensão como se você estivesse, de fato, passando ali aquele drama, né? Aquele suspense com os personagens durante a metragem inteira do filme. E no caso, tem um agravante que eu acho que mantém o público desperto, porque um dos reféns tem algo de misterioso nele, né? A gente não vai falar spoilers aqui, porque mesmo que seja um filme de 74, vale a pena você que ainda não viu assistir e ter as surpresas do roteiro. Só que, enfim, desde o começo já é revelado que tem um refém ali que tem algo misterioso nele, né? E o interessante é que, assim, esse refém, ele tá com um garotinho que tá doente e ele fala que o garotinho tem que ir pro hospital, tomar remédio, tudo mais. Então, já tem um elemento a mais de tensão. Só que esse mesmo refém que tem esse agravante do garotinho, ainda tem um quê de mistério nele que, desde o começo, os próprios bandidos eles percebem. Então, você como espectador, você fica, ao longo da metragem do filme, não só preocupado com os bandidos em si, mas também com esse mistério desse refém, né? Verdade. Não, e legal você ter comentado, né? Até em relação a um cenário só, o filme, ele traz uma... Não é um cenário só, né? Exatamente como você falou, né? Mas, assim, vamos dizer, sei lá, 70, 80% do filme é dentro do carro, né? E os enquadramentos que o Baba faz, às vezes até parecem estranhos, né? Ele pega uns enquadramentos diferentes até do que os próprios italianos faziam, né? Mas, assim, mas te traz, né, essa claustrofobia do filme e... porque a gente vê o suor, né, dos atores, né? Te dá uma certa... uma atenção... fica muito maior, né, pra quem tá assistindo, né? Então, e é difícil, né? E como ele é frenético, né? São diversas coisas que vão acontecendo sem parar, né? Então, você realmente... parece que não tem pausa pra você fazer... pra você respirar, né? E é legal, assim, pensar que o Baba não economizou, assim, na própria violência, né? Porque o filme não é um filme para os fracos, né? Porque existem cenas, assim, de pressão psicológica, assim, bem grotescas, né? Bem pesadas, né? Que o Baba realmente não economiza. Mas ele filma super bem, né? Em todos os sentidos. E é legal contextualizar até algumas coisas, né? Porque o filme é de 74, né? E o Baba, ele tinha acabado de fazer O Liso e o Diabo, né? Um filme que a gente já fez programa aqui também. Um filme, né? Que é uma viagem, né? Um filme onírico, né? E na sequência, né? Não sei se também porque tem vários problemas, né? Pro lançamento do Liso e o Diabo, né? Fizeram reedição também dele. Aí virou a casa do exorcismo, né? Por uma pataquada, né? Que fizeram com o filme. E aí ele vai fazer... Ele faz totalmente o oposto, né? Porque ele faz o filme mais real dele, né? Assim, a gente conhece o Baba muito pelo visual, né? Pelas cores, né? Pela fantasia também, que ele trabalha super bem. E esse filme é totalmente real. Ele é cru, né? Como você falou no começo. E as cores são naturais, assim. Então, ele... Acho que isso mostra também todo o talento, né? Então, como ele é versátil, né? Fazendo diversos gêneros. E sai de um filme que é um sonho, né? Que é o Liso e o Diabo. E vai pra um filme extremamente real. Um filme que... Se você avalia os próprios personagens. Avalia comportamento. Parece que... Sei lá. Você pensar que a humanidade não deu certo, né? Porque praticamente todos os personagens são ruins. Então, assim... E o Baba, ele dá uma realçada nesse... Nesse... Em mostrar o pior do ser humano, né? Então, em cenas pesadas, né? Que ele traz pro filme também, né? Então... Cara, e você pode refletir bastante, né? Com o filme. Por mais que seja de baixo orçamento. Às vezes você pode ficar incomodado com uma cena ou outra, né? Que parece até, às vezes, filmadas de forma corrida, né? Vamos dizer assim. Mas... Tem muita coisa pra você tirar desse filme, né? E até nessa parte de... De técnica mesmo, do Baba. De comportamento, né? Dos personagens. Então, assim... Enfim... É um grande filme aí que precisa ser mais falado, né? Também. Não, com certeza. E uma coisa muito interessante que você falou é justamente assim... Essa dicotomia entre um Liz e o Diabo e o filme posterior ser Cães Raivosos. E assim... A chance dele ter tropeçado em Cães Raivosos era gigante, né? Porque assim... Conhecendo a filmografia do Baba e ele indo pra esse filme, Que é totalmente cru, pé no chão... A chance do roteiro dar umas escapadas era gigante. Porque até nos próprios filmes anteriores dele... Que a gente sabe que o roteiro não é o grande chamariz do filme. Tem até roteiros até com coisas bem ruins. Mas como tem uma temática um pouco mais fantástica... Ou já pendente pro exagero, até no caso dos diálogos... Nós aceitamos muito mais fácil. Nesse filme, por conta do tom realista... Até a fotografia, né? A fotografia é super realista. A chance do roteiro dar uma escapada e te tirar do filme era muito grande. E isso não acontece, né? Porque as situações mais extremas que acontecem no filme... Elas vêm depois de um desencadeamento de situações que vão ficando cada vez mais extremas. Então não é do zero ao cem quilômetros por hora do nada, né? As cenas, não. Tem uma cadência, né? Quando você tem uma cena muito extrema... Teve todo um caminho até ela, né? E esse caminho é um caminho sutil. Então você até falou... As atuações, elas não são grande coisa e não são mesmo. Só que isso eu não sei até onde foi proposital do Bava ou não... Mas pegando no caso dos bandidos, né? Que você tem três bandidos que o quarto morreu lá no começo do filme... Que era o motorista. Você tem o personagem do doutor. Que ele é o chefe, né? Só que ele é o mais calado. Quando ele fala é sempre uma voz mais autoritária. Então, por mais que o ator não seja lá grandes coisas... Você consegue aceitar numa boa o personagem. E os outros dois que fazem aquele tipo mais maluquinhos, né? Você tem um que é o mais jovem, né? Então você entende a imaturidade dele. E o outro que está toda hora bebendo. Então qualquer exagero de atuação, né? Qualquer canastrice de atuação que tenha... Você consegue relevar por conta disso daí. E até os atos malucos que acontecem por causa desses personagens... Você consegue ter essa justificativa, né? Um, a imaturidade. E o outro que além da imaturidade também... Tem essa questão da bebida. Então o cara está meio bêbado sempre. Então isso é uma coisa muito legal que te mantém dentro do filme... Até quando o personagem faz alguma coisa que você possa achar exagerado. Outra coisa que te deixa dentro do filme muito... É justamente essa questão seca. Então a trilha sonora, ela é muito pontual. Ela acontece em momentos pontuais. O resto é tudo o som mais diegético. Então te mantém ali dentro do carro com o pessoal. Os enquadramentos, né? O fato de ter muito close ali... E a câmera sempre em movimento... É como se a câmera fosse você dentro do carro... Virando a cabeça e olhando um ponto a outro, né? Eu diria que a única coisa assim... Que me tira um pouco mais do filme nesse sentido... Seria a dublagem. Porque enfim... A dublagem fica lá desincronizada. É uma dublagem assim... Você percebe muito a dublagem. Então está tudo ali muito realista. E a dublagem... O fato de ser uma dublagem te tira um pouco do filme. Mas enfim... Era o modo como eles filmavam e tal... Não tem como. Mas assistindo hoje em dia... É uma coisa que me tira um pouco. Entendo também dessa dublagem. A gente está até mais acostumado, né? Quando a gente vê esses filmes... Filmes italianos nessa época, inclusive. Sempre tira um pouco... Mas assim a gente acaba acostumando, né? Com essa... Que isso é o normal desses filmes. E é legal... Legal, né? Você também avaliar que... Que de repente é uma impulsão do Bava na Nova Hollywood, né? No estilo Nova Hollywood, né? Porque ele faz um filme bem pessimista, né? Que é um filme... Está bem dentro dessa época da Nova Hollywood, enfim. É um filme pessimista, bem realista. Então dá pra gente brincar aí que o Bava também... Participou aí com esse filme, desse movimento. E é legal falar também... Algumas coisas... Curiosidades, né? Em relação até a bastidores, né? Então, enfim... O filme, na verdade, não foi lançado na época, né? Ele... Aliás, o Bava nem viu o filme ser lançado, né? Então ele faleceu no final dos anos 70, né? E o filme não tinha sido lançado. Foi lançar só nos anos 90, né? Por N problemas, né? Que teve ali, né? De pós-produção, enfim... Até pra distribuição. E ele foi... Ele ficou engavetado, né? E depois de ser lançado... Inclusive, ele foi até reeditado depois, né? Até os próprios filhos dele, né? O próprio filho, né? O Lomberto Bava e o neto, né? O Roy Bava também. Eles inseriram algumas cenas, né? Pra casar, né? Com o filme. Que fazem sentido, mas... Tem até, acho que no YouTube, né? Essas cenas aí, né? Que foram inseridas depois nessa reedição. Mas... Ela fica um pouco desconexa, assim, de tempo, né? Em relação a tempo, né? Nesse sentido. Então... Não vale muito a pena ver essa reedição, não. Vale mais a pena ver o original mesmo. Que foi lançado aí, inclusive, né? Pela Versátil. E... Enfim. Então, fica aí, cara. Fica aí. Pra mim, é uma dica de mais um grande filme aí desse... Esse mestre aí do horror, né? Que também fez grandes filmes aí fora do gênero. Que ele foi especialista, né? É. O Cães Raivosa, ele não tá, entre vai, o meu top 5 de filmes favoritos do Bava. Mas compreender a filmografia do Bava. Principalmente esse lado mais fantástico do gótico, tudo mais. Até indo pro diálogo e tal. Pegar Cães Raivosos e inseri-lo dentro da filmografia do Bava. E ver, assim, como ele era um cara versátil, como você mesmo falou. E isso é interessantíssimo. Então, pra você que tá assistindo a gente aí, vale muito a pena pegar esse filme do Bava. Mesmo até que você não goste. Eu acho difícil, porque é um grande filme do Bava. Mas é uma peça muito interessante como estudo da filmografia de um diretor. Porque realmente é um filme que se destaca. E como o Palom falou, tem edição aqui da Versátil, que tá nessa caixa aqui. A arte de Mário Bava. Vale muitíssimo a pena. E por hoje é isso, pessoal. Falamos sobre essa pérola dentro da filmografia do Mário Bava. E se você curte aí o diretor, dá uma caçada aqui no nosso canal, que tem vários outros vídeos sobre vários outros filmes dele. Vale muito a pena conferir, porque nós somos fãs desse cara aí, que está sendo redescoberto, felizmente. E é claro, deixe o like aqui no vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que o vídeo novo for ao ar. Visite o nosso site, formigaeletrica.com.br. Ouça nossos podcasts lá no Spotify. E até semana que vem. E até semana que vem.